Às vezes eu tô até com medo Caralho, já pensou ser o Tecnóstico, bicho, eu ia ficar muito, peraí Não, mano, é assustado Ah, de novo é mesmo mapa? É Coisa ruim Eu vou de quem, eu vou de quem, eu vou com a... Eu vou com a Jet, não, eu vou com a doida Com a doida, que boneca é esse? Isso aqui, a macumbeira A beba Eu vou com a neguinha aqui, de cabelo preto É, a mita é boa, tu liberou ela? Não, tu não tem ela liberada? Oxi Pra quem? A Raze A Raze pra ele não Não, ele tá com a mesma que tu tá, só que tu lá selecionou Ah, escolhe, Rafa Tá escolhendo a mesma que eu, doido Pega a Jet aí, que ela é boa, então aquele maluco lá que eu te falei Essa do cabelo branco Isso Tá com a remada boa Cara, quando eu comecei, eu acho que é melhor Caralho, eu tecnoche mesmo Tô brincando aí Pior, a gente tá com a calcinha preta Calcinha preta? Como é que fala com os caras? Como é que fala com os caras? Como é que é isso? Barral, barral Diz assim, ei pô, calcinha preta Aí me pede assim, ei calcinha preta, cadê a Paulinha? Que ela gostou Eita pô, não podia tu falar isso no vídeo não Eita pô, não podia tu falar isso no vídeo não Eita pô, não podia tu mandar o link que sou um yegg Vai dar pra cá, vai dar treta Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Cara, que volta eu não tava morando no sétimo andar Décimo Pois é, se ela me jogar aqui de cima, a morte é certa Não, Alan, volte Alan, vida É um morro Alan, vida Não diante da aniquilação Hoje é o nosso dia É, hoje é o nosso dia Peguei Peguei seus trouxas Vamos lá Na A, B Na B, eu não dei muita opção de escolha não Calma aí pô, calma aí que eu tô falando Ih, tamo com um homem a menos já Ih, perdendo Com um homem a menos Dá-lhe calcinha preta Onde que vai falar, como é que fala? Eu não sei Barra ao Barra ao, digita barra ao Ah, é shift e enter Shift e enter Alt f4 Ih, Rafa, tu não tava no vídeo não Otava Que a gente disse pro moleque Que a gente disse pro moleque pra ele dar o boost no Rebossix Ele tinha que apertar alt f4 Ah, tava eu e você, eu E o Duke, pô Duke O moleque pegou e ele fechou o jogo Caralho, a gente era muito flada Era ranqueada A gente era muito flada, a puta era não, foi casual E aí, quem tá com o eles estão lá eles estão lá estão vindo lá tá com o Diego porra me matar mano olha isso olha que lindo doido só o sol e desce a sova no sol oi essa pistola oi a pistola oi a pistola oi 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 estou achando que vai ser fácil é vai ser fácil ó a pistola chupa a minha pistola olha a pistola dele olha olha a pistola olha a pistola porra roubei aqui é santamaria carai pra ca meter na doida meu amigo embora aqui é santamaria carai cadê a Eu acho que é o mesmo time, não é não? É não, é o Calcinha Preta, o outro não tinha Calcinha Preta. Calcinha Preta aqui é Deus, é God. Eu matei o Sniper e morri com uma pistola, eu matei o Fênix, olha o capa, boa, ajuda, 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 meu amigo, tava comigo lá no outro bomb, lá na varandinha. Pega o portal, ó. Ah, tá com o Diego. Vai, Diego, planta aí, caralho. Ai, meu cu, ai, meu cu. Vem, Rafa, ajuda, ajuda. Tá aqui, corre, Rafa, corre. Vai desarmar. Aí, por aí, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Ó, aí cai mirado, ó. Boa, Rafa. Porque você quer o Rafa, ó. Boa, Rafa. Me chubou. Pode chamar de Rafa, não importa. Rapaz, se eu soubesse como ele é, eu não importava. Oi, tu cala a boca, amigo. Muito dinheiro, mano. A gente tá com a piscola massa aí, tá? Não, eu perdi, morri. Ah, tá. Alguém é gayzinho aqui. Oi, Rafa, tá falando contigo, ó. Cacinha preta. Sim. Boa, amiga. Bicha ricochitinhou aí, velho. Toma, toma. Tá com a flecha lá, não dá no sumo. O cara... Ô, o cara... Tá mirado aí, tá mirado aí. Está mirado aí. Tá, desmai. Tem três aí. Ah, não, 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 não. Sai, 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 sai. Morreu? Ah, não, não, não. Eu sou, na coxinha Fica mirada ai que eu vou dar a volta A Rena ta aqui Tá bem vai Tira o que eu acertei nessa desgraça doido Cadê o carro? Pra pontar Acabou o pontifáculo em Oxente eu nem vi Eu vacilo Eu gastando as As skills Agora eu entrei na cara e na coragem Rapaz tu deu a cara Ai eu puxei também Eu não vou ajudar Deve ser só o sova Só o sova Deveu uma sova Parar de fazer barulho né Não precisa esconder No A de novo viu Mesma play aqui no A Agora B Deixa eu jogar meu robô Um pouquinho mais pra entrar viu Tá tudo aqui ó Lá no fundinho Porra O cara me gostou Tem um homem nas costas viu Cuidado Tem um homem nas costas É um homem nas costas mesmo Olha lá Vou plantar A costa, 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 Jett Tá nas costas ai rap Corredor Fica mirada, fica mirada Fica mirada Maneira pra lugar diferente gente Tô mirada aqui ó No corredor Não ta mais Diogo, 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 fica dentro Fica dentro do jardim Eita, mataram o Diogo aqui no jardim viu Fica mirada no jardim Eita cacete, pegaram as costas Eita, eita Eita, eita Eu não volto, eu não volto Oxe, tiro varado aqui Tiro varado aqui Eita Eita Costa, 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 Rafa Não vou conseguir desarmar não Mete o pé, mete o pé pra não perder a arma Vai Isso garoto, boa Eu vacilei Eu não recarreguei minha arma ó Quando que eu fui atirar nela É, a disputa de spike acabou já É 4 a 0 A ult dela tu já usou? Rafa A ult da jet Rafa O X, tu já usou o X? Não né? Oi, oi, oi O X da tua personagem? É, tu não usou não né? Não Por que? Não, só pra saber que ela é forte O que ela faz? Ela dá umas kunai igual no Naruto Cuidado Gambit Vou passar reto aqui Tentar pegar a visão Eu vou pelo outro lado Meu Deus Fiz merda Pera aí Da bem que rebombina É véi Tem aqui, tem aqui Obrigado, me tomei um tiro Caralho Segura, segura Ah, apagadinho Não, pensei errado de novo Rebelei ela Era pra tu segurar mesmo, pô Eu to full Ah tá, eu tentando te curar e não ia Caralho Caralho Não lembro qual arma eu tava Comprei a vandal Olha quem que é? Aqui Cadê, cadê? Eu quero Obrigado É a vandala É a vandala É a vandala Vai tá com o Big Brother Mas tá com o Big Brother lá Fila da pô Caralho Arrombado Tem um stove aqui Os caras são muito ruim Fui falar Fui falar E morreu E perdi o Spike lá do outro lado Spike tá lá do outro lado Spike a Spike Tem uma janela aí ó A direita Calma não Que foi isso? É a vandala Puta que pariu Caralho Esse moleque Quando ele pega a armanha já era Baludo Baludo Opa Opa É baludo Ele tá protegendo a Spike Tá do outro lado Ixi não dá pra pegar Vai rapa Puxa a faca aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que foi isso? Caralho Esse é o baludo Eu tinha puxado na faca Bem aí Ainda bem que não atira É jogo amistoso É pra ela errar a sério não É doido Será que eu consegui errar mais? Ô porra Eu não comprei a Eu tô em experiência Rafa eu pinei uma pior Tem que tá até gravado Eu tô em experiência Eu não comprei Não é mais café que a gente não Tu joga FPS pra caralho Ah Não vem com essa não Opa garoto Venha Tudo é Amém Eu vou com o cara da Spike aqui no ar Calma 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 Segura o shift Alan Eu tô segurando o shift cara Ah morri Morremos Perdemos a Spike lá na arma Cara eu tava com a porra da arma que dá só um hit Só um tiro E eu não me toquei Ele também tava e matou nós dois Ah Rafa Tô com o jogador físico Ai Mata diabo Isso Agora vão vir tudo por aí Eu confio Eu confio Mirado 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 Não com a arma Tá lá no portal O Spy Não vai pra ele não Vai por cima Volta 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 Vai acabar o tempo Ele não vai pegar isso Mas mata É Vira porra Resta um 30 segundos Olha lá Boa Olha o outro Olha o outro Quase Falhou o mouse Caraca achei que ia ser de zero Pera aí galera Oi Vi perdendo Vai carregando Um azul Pera aí vai pegar Tem um lá na TV Lá na sala Esse aí já tá reportado Esse calcinha preto Ih Tadio do bicho Que que ele tá falando aí? Vamos encuralar Ah Que que foi que ele falou? Arrombado Como é que abre o chat? Chique de entrar Bora, bora, bora Bora Tão na A de novo Tão na A de novo Tô rushando aqui Tão Big Brother Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá lá no fundinho Caralho doido A outra A outra tá bem aqui ó Aqui ó Aqui ó Você lutou bem Pô morreu Planta, 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 planta Planta, planta Planta, planta, caralho Isso Pronto, agora fica a mirada aí Escondido Meu amigo Meeeeee Meeu amigo Mas dentro do teu Caralho, galera Meu Deus Mordiu Do que tuve isso? Aonde? Dentro do container Boa Agora Calma, Lan, calma Por que que eu perdi? Desarmou Desarmou Se desarma a gente perde? É, porra Tava todo mundo me protegendo Não, e tava porra Tinha um ruchou um cara no... Quem foi plantão mesmo, eu nem vi Aí... Ruchou nele, eu fui dar a couve Aí quando pulou já tava todo mundo atrás Aí eu pinei na arena Pinei no sova Matei ninguém Eu não matei ninguém Cara, é só eu mudar de arma que eu não consigo matar Ninguém bicho Tudo de decorrar, que safado Fala a verdade Que diabo de granada é essa? O robô, porra Tava vindo aqui Eu destruí já faz hora Opa, cara Cadê o ar? O Alan que eu conheço O Alan que eu conheço Jogador pro player O Alan que eu conheço O Alan que eu conheço Tava lá no meu lugar O Alan que eu conheço O Alan que eu conheço O Alan que eu conheço E aí foi três nas costas, eu peguei os três e aí tá bicho guloso, meu sol é guloso, o cara é todos, toma na tua cara, toma, já beijo, o Jake tava com mal de paz, atividade, atividade, bora, cuida Tô com uma faca nas suas costas, eu queria jogar o Rainbow Six, tô com saudade de o Rainbow Six, tá nada, eu não tô, tô É de correr aí moral, tem arraising na varanda viu, o Rainbow Six tu é lá em gamit, é que tu é ruim Brincadeira, tem gente aqui, tem gente vindo aqui, tem varanda, cuidado, boa, ó, lá no fundo, porra, peguei mais um, beleza time, caralho, ó o garoto, pega pra ti, lindo Por isso somos uma equipe Por isso somos uma equipe Somos a equipezinha antes do meu ponto Adoro, adoram Ó porra, de novo, ó, eu comprei a porra da arma que eu já tinha Aí o Alan tá passando a ponto O Alan, o Alan, o capitalista Já é o nome do vídeo, tu bota a rendição do Alan, aí tu bota no outro vídeo, ó, a queda do Alan, tá em última Boa Bota a rendição e a rica Na moral, cê morreu O Alan, obrigado pelo hack em Meu amigo, caralho Moleque veio de força, viu Ah velho, se fudemos, tá varandinha, costa Ai, 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 meu c*** O jogo foi de Legos, vai ver a planta lá, tá sozinho, tá todo no outro bomb Taca um robozinho lá dentro do... Ah, no portal, não pode abrir pra lá não Taca aí no fundo, taca aí no fundo o robo, olha, taca no fundo É sério que tu puxou a outra arma, nada a ver Não, pô, dá pra pra me movimentar Fala, tá com fome de novo Eu tinha que comer alguma coisa Tá com fome Tá com fome Magistral Eu sozinho ia matar 5 combos, eu confio Eu confio Última rodada deste tempo Não podemos guardar nada depois disso Gaste tudo Gaste tudo Eu pego a sniper Tá bem, bora Alguém quer uma Wanda? Eu tenho um dinheiro aqui Alguém quer Wanda? Eu não Alguém quer alguma coisa? Não sei nem quem é Wanda É a prima da Wanda Ah Agora entendi Agora faz sentido Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez Ainda não tem Inimigo abatido Oh filho, foi mal Os caras estão de novo intocados na janela Os caras estão muito... É mesmo Tem um na janela Tem um na janela Tem um caralho na janela Olha dentro Olha dentro Isso Em cima do... Do... Do caixote de madeira Plan... Tem Tem não, pô Saiu já Saiu, mas ele tinha Passou o portal, passou o portal Lá vai fogo Somos o caçador Meu Ano Ah mano, atrás, atrás, atrás Não, vai, atrás Nossa, eu pinei demais Olha Boa Inimigo abatido É, lá atrás, fundo Tá acabando O que você quer ficar assistindo? Ou você quer ficar assistindo? Toma esse no scope Tu é doido Bicho ignorante Troca de lados É, porra Tamo com tudo Ah, me fudi Não comprei não Vai, vai, vai Eu vou na B Aqui Ah, eu vou com a pistola mesmo Eu vou... Ah A Rafa tá falando no jogo Eu achei Eu toquei, o que, o que Porra, cara Eu nunca subo nessa porra Dessa janela de primeira É, coeste, é coeste Fala que nem a vó Tu é macaco Pra tá prepado? Entrepado É, entrepado São daqui São Seu menino Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem uma Rainer aqui comigo na B, viu? Não, mentira Mata, 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 mata Mata Foi eu, cara Corri Caralho, velho Falando, levou Três, dois Vai, varanda, varanda Varanda Calma, Rafa Não anda não, viado Não atira andando, não Tinha um... Era varanda, né? Tá... Ao contrário, né? Ele dizia a bala dos caras Tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha um... A minha pistola, a minha pistola, a minha pistola A minha pistola Basta Diogo, isso aqui é a live de família gente, vamo com calma Foi? É o que? A live de família? Vai jogar? Vai de família? Live, vai de família Ah, que delícia Bora Fenix, bota a cara Bota a cara do pau menino Bota a cara Fenix Vai ela, morre, quer dizer, vai na frente Vai se vai ficar batido Tá aqui ó, o jogo matou Uh, filho Bota ai, falta somar Que porra, vim ligar o que bota o mundo Ah, eles puxaram em mim aqui Batei em um aqui É, então lá Vai, tá ai, lá no portal, portal Já era Mano, eu dei uma bala na Ra's Que ela tá procurando até agora De onde veio Tectou Eles estão vindo tudo pro lado do portal, no bombeapo, toda vez. Garanto pra você, viu? Varanda, dá pra gente saber quando eles entrarem, viu? Que eu tô colocando um pixelzinho aqui, marotado, pô. Beleza. Marotinho, marotinho, marotinho. Estão na base. Não tem como eles desarmarem, velho, sério. Rafa, estou na base. Estou na base, voltei, voltei. Carreira criada. Estão vindo aqui, estão vindo lá. Estão lá? Lá. Meu Deus, o que foi isso doido? Doido, doido. Dois tiros doido. Não, não, não. Não tem colete pro rosto, é? Que porra é essa? Olha o calcinha preta voando. Meu amigo. Matou o calcinha preto, Jair. Salvando, moleque. Foi neném? Esse porra, tá, foi bom. É, acabou. É, acabou. Tem, pô, tem que acabar. Só pode. Os caras metem aqui o colete. Ele engole a porra do colete. Essas ideias que os caras metem aqui. Eita porra, vacilei, ó. Deu um bugzinho aqui no meu Discord. Não vou conseguir defender não. Alan, vai pra puta que pariu, Alan. Porra, Alan. Vacilei. O que foi, cara? Nada. Eu uso essa porra da habilidade. Habilidade errada toda vez. Bora de novo aqui no portal? É doida. Calma aí. Calma aí, calma aí. Os caras que metem o fio na diagonal do Cypher é muito doido ali. Os caras não tão aqui não, velho. Tem dois caras na A aqui. Ah, pois tá tudo lá, então. Vendo portal. Vendo portal, Alan. Vendo portal, Alan. Vendo portal, Alan. Ai, meu tio. Já tô dando a volta, pê. A volta aí que eu vou... Vendo portal, Alan. Vendo portal, Alan. Vendo portal, Alan. Plantaram no alto, ué? É muita ousadia no ar. Tá mirado lá, do ladinho. Plantaram, velho. Vai aí, Rafa. Vai aí, ó. Mirado aí, gente. Sobre mais a mira aqui. Tá mirado bem nessa porta aí. Ó, morreu, morreu, morreu. Mamal. Lavado, pô. Vai, desarma, desarma. Olha, vai, 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 vai. Desarma, desarma? e a era ganhando a YouTube e porra 13 a 3 achei tóxico não fui eu que falei isso não cara lança é coisa tua fui eu é o Rafa aí ó Rafa é pau no cu é muito bem garoto segunda partida dezenove kills eu acho que eu nunca fiquei em primeiro nela tu andou perto na última partida não é desligou o hacker agora nessa não peda bem eu vou ver um negócio aqui calma aí começou ainda não calcinha preta tu vai voltar duvido depois eu volto eu duvido se tu volta eu volto eu volto eu volto 1h40 galera eu também vou dormir vai jogar um assassins aqui de manhã eu te jogo se você quiser jogar de tarde eu tô de folga essa semana ele dá certo da certa manhã de tá certo beleza aí pode fechar a lambida valeu falou galera já o pauzinho é o pauzinho aqui falou